Quem pode melhorar? Quem pode ser melhor? Quem precisa mudar alguma coisa? Você pode ser uma pessoa melhor hoje, um cidadão, marido, esposa, filho, com certeza você pode. Aliás, você deve se esforçar ao máximo para ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Existem alguns textos da Bíblia que são muito interessantes, é a sugestão do meu querido amigo de Mato Grosso do Sul, Mitzlav Antoniev, né? É parente meu, hein, mano? Eu sou o Litvinchuk aí, nós somos russos aí, ou somos da mesma parada lá, né? Lá dos países lá de cima, lá, Ostrogodo, Visigodo, nós somos viking aí, bárbaro, a barba do velho aqui. Mas o que acontece? Muitas pessoas pegam e utilizam às vezes como subterfúgio, alguma desculpa, por exemplo, a sugestão dele quando Paulo fala em Romanos capítulo 7, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Então, esse texto, você precisa entender o contexto, você não pode chegar e usar esse versículo lá, eu queria fazer o bem, mas não consigo, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, já fiz. Paulo fala em Romanos 7, sobre o pecado e a luta contra a nossa natureza humana, que é a palavra sarx, né? Que é carne, é a humanidade, e ele vai falando sobre esse conflito, bem como no capítulo 8, ele vai falar sobre as virtudes do Espírito. Então, leu o 7, leu o 8 também. Quando Paulo fala o bem que eu quero fazer ou não consigo, ele vai explicar no versículo de cima e no de baixo. Por quê? Porque nós somos dominados pelo pecado, nós somos seres humanos, nós somos finitos. Então, a gente às vezes age pelo ímpeto, a gente age num determinado momento pelo impulso, né? Que é a nossa carne pecaminosa, e quando eu vejo, eu falei para um filho aquilo que eu não deveria ter falado, eu falo para minha esposa aquilo que eu não deveria ter falado, eu vivenciei isso na minha casa, com a minha filha Cacá, né? A gente estava lá em casa, não sei o quê, aí foi comer, a gente brincou, falou, pô, tá pegando só o filé mignon aí, né? Só o bom, né? Aí ela ficou triste, pô, não sei o quê, pp, 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 eu dei uma resposta para ela horrorosa, né? Aí ela ficou triste comigo e tal, eu fui pedir perdão, ela falou assim, me perdoa, não fiquei justificando, para com esse bagulho de ficar, não, mas também, olha só, eu falei que tem que, tem que, eu falei, olha, não justifica a postura que eu tive com você, eu quero te pedir perdão. Então, nós erramos, a gente faz o mal, que eu não quero, mas a gente também tem que ter a consciência de reconhecer que errou, aí é que mora o perigo, tá vendo, Zé? Aí é que você tem que estar atento, porque errar, nós erramos, mas quando nós somos dominados pelo Espírito Santo e Deus, rapidamente vem a consciência e fala, poxa, eu não podia ter feito isso, que hoje o Espírito Santo e Deus sacuda a sua vida, que você pare de justificar os seus erros e abra o seu coração para ter um coração de amor e um coração perdoador. E Deus abençoe o seu dia. E Deus abençoe o seu coração perdoador. E Deus abençoe o seu coração perdoador. E Deus abençoe o seu coração perdoador.